Não grita, não me assusta, ele vai me matar. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha, que estuda português e que voltou para o Brasil, para o São Paulo, já já. Estou tão morna, o tempo é incrível, gente. Acabou frio, tá quentinho, tá quentinho. Tava com saudade dessa coisa, que você pode andar, sair em camiseta, ficar feliz, né? Falar com as pessoas na rua, mandar aquela joinha. E hoje eu tenho o dia mais ou menos livre e decidi finalmente fazer todas as coisas que eu tava com tanta saudade na Rússia. O cachorro me assustou. Não grita, não me assusta, fofura. E depois eu ganhei a ideia, a por que não pegar vocês comigo para fazer todas essas coisas? Vocês são com certeza curiosas. O que eu tava querendo fazer tanto no Brasil? Tava com saudade. Cheguei no Brasil e finalmente vou fazer isso. E eu acho que a gente vai começar com isso mesmo, com isso mesmo. A gente vai para o boteco. Sim, eu queria ir para o boteco. Eu só sentar na mesa, na esquina, no restaurante, assim, e comer aquela comida brasileira. Tá, eu acho que essa mesa serve incrivelmente, né? Tá, achei o cardápio. Todo mundo tá comendo, ocupado, cozinhando, sabe? Você pode sentir que a vida está acontecendo, né, aqui. Nossa, nada pode ser melhor do que ficar na rua sem aquela necessidade para colocar um monte de roupas. Eu posso ficar em casa, em camiseta e na rua em camiseta. Tipo, mesma roupa. Depois da Rússia parece um milagre. Então, o que é? Eu vou matar a saudade agora mesmo. Salgados, perutes, parções, hambúrgueres, lanches, pratos do dia, pratos comerciais. Não sei o que é pratos comerciais. Ah, prato do dia. Qual dia hoje? Hoje é sem sa... Ah, quinta. Ah não, hoje é quinta, hein? Filé de merluza, a milanesa, ou a molho de camarão. Não. Eu não quero! Sucos. Oi, eu achei. Eu não sei o que eu vou pedir. Só como eu vou pedir, eles, tipo, não perguntam. Eu não sei como... Sua nada nesse boteco. O da Sol? Oi, posso fazer o pedido? Boa. Ah, para mim, por favorzinho, filé de frango à parmigiana? Sim. E... Nossa, não sei o que pedir. Vocês estão em tantos sucos. Sucos eu vou pedir de manga, abacaxi, laranja e limão. Ah, pode fazer laranja com... Maracujá. Maracujá? Sim. Como... A laranja com manga ou não funciona? Não sei. Por favor. Vejo, rapaz. Não sou tanto felicidade. Outra coisa primeira que eu já fiz, isso é comprar essa camiseta. Eu acho que vocês já perceberam. Gostaram, né? Eu estou me preparando para ir para o show do Alceu Valente. Né, gente? Ah, e outra coisa. Quando eu cheguei no Brasil, outra coisa primeira que eu fiz imediatamente, finalmente... Eu também, minha primeira dose de vacina, finalmente, aqui mesmo, foi nossa. Não tinha muita reação, mas, pelo amor de Deus, eu não senti meu braço duas dias. Não poderia nem levantar, não sei porquê. É reação, né? Para mim, o boteco é algo muito brasileiro. Na Rússia, não tem muitos conceitos dos cafés abertos. Só no verão, tipo, 3, 4 meses por ano. Bem poquíssimo. E aqui, eu amo essa atmosfera dos restaurantes da esquina. Esses botequinhos da esquina. Eu posso ficar aqui e ver como as pessoas estão andando, passeando, fazendo coisas deles. Eu acho que eu quase já mudei meu opinião sobre o frango milanesa. Porque aquele homem, ele chegou por aqui para me dar fome. Esse cheiro, gente... Ele vai me matar. Ele vai me matar, fala sério. Ah, não. Minha barriguinha não vai ter espaço para tudo junto. Chegar no Brasil foi... Eu voltei e eu não senti que eu estava saindo. Muito estranho, provavelmente, sentindo, mas alguma coisa, tipo, eu voltei e tudo está continuando no jeito normal. Tipo, não mudou nada. O conceito da boteca é alguma coisa muito única e genial. Tipo, aqui tem café da manhã e lanche da tarde. E todas as coisas, tipo, e no mesmo tempo você pode café da manhã e cestar e sabadar e almoçar e jantar. Eu não sei como funciona tudo junto assim. Não tem as coisas assim na Rússia. Boteco e algo, coisa mais útil. Coisa mais útil. Funcionário muito fofo. Estou olhando? Ele até tenta me dar dicas sobre outras opções do boteco. Dormi na rua, pensando no milho, pensando no milho, eu dormi na rua. Cadê o suco, Manos? Aê, suquinho. Suquinho. Obrigada. Obrigada. E a comida? Obrigada. Vou pegar. Vou pegar. Saúde. Ah, que doce. Não tem açúcar aqui? Ô, Mano, você colocou açúcar no açúcar? Não, ele não colocou açúcar não, não. Por que doce, então? É a manga. Hum, olha aqui. Olha aqui. Eu cheguei em algum boteco luxuoso? Chegou. Sim? Chegou. Chegou. Você chegou, ele fala. Olha, gente. Inacreditável. Não sei. Pode ser isso. Isso é normal no Brasil, para as pessoas, tipo, normais, para vocês no dia a dia. Na Rússia, alguma coisa assim, é que ela não tem esse só no restaurante super luxuoso. Quando eles trouxem para você comida e ela ainda está, ainda está no processo, né? Patacinha, quando nasce, espalha a rama pela chão. Alguma coisa assim eu estava aprendendo um beijo. Juro, eu estava pensando que tem açúcar. É super. Nossa, mas... Juro que eu esqueci o sabor das frutas de verdade, doces. Até estava pensando, mas não. Não, não. Não tem açúcar. É fruta brasileira. Oi, amigo. Me fala, por favorzinho. Qual a melhor parte do boteco? Comida. A comida? A comida ou as pessoas? Também as pessoas. Também as pessoas, é verdade, é verdade, obrigada. Vamos começar com a comida. Não sei o que eles pensam sobre mim. Eu que eu sou alguma gringa meia louca, mas o que fazer hoje? Cheguei para matar a saudade. Milho também. Milho? Eu filmei o milho. Eu falei, por enquanto eu estava esperando a comida, eu já pensei no milho. Porque o cheiro chegou. O moço do boteco gritou, filme o nosso milho. Milho. Ele vem com o trigo e eu já estava com um bolo feito. Né, minha gente? É muito arroz, eu vou acampar com tudo isso. Com um toque de alho, eu estava com saudade disso. Quando vocês fazem arroz, de algum jeito muito especial. Não sei como, tipo, arroz tem no arroz também, mas não a mesma coisa. Felicidade, aproveita a sua companhia. Arroz para baixo e feijão, feijão, feijão por cima. Agora a gente vai acabar com esse frango gostosão. e vai para outro um lugarzinho que eu estava com muita saudade. É muito bom. Sem piadas. Nossa, eu amo esse boteco. Eles sempre fazem muito bom. Frango incrível. Tenho, tenho canal. Por que você pergunta? Ai, nossa, que esperto, né? Me pergunta o seu tenho canal no YouTube. Quer mandar mensagem para os brasileiros? Não, ele já é estrela. Ele já é estrela do vídeo. Por que não? Ao menos suba risal, por que não? Esse é teu canal no YouTube, qual é o seu nome? Olga do Brasil. Mas é bem pequenininho. Não tenho certeza que você não vai achar. Aham, sei. Achou? Vamos lá, vamos lá. O dia, o dia rola bem. Eu assustei o funcionário, o moço que trabalha aqui. Ele descobriu o meu canal e falou. Nossa, ela é famosa. E se escondeu para lá. Ai, meu Deus. Ninguém quer meus dinheiros aqui. Posso pagar? O meu sou isso? Ambos? Eu sou isso, só isso. Ai, Jesus amado. Eu já perdi. Estava pensando que isso também o meu. Eu não pedi tanto. Já estava pensando, quem vai comer tudo isso? Os pratos são para duas pessoas. Não sabia que para duas pessoas. Esse aqui comercial é praticamente para duas pessoas. Sim? Ninguém te come sozinho. Ah, eu não sabia. Você é só minha amiga? Não, muito obrigada. Queria voltar mais. Ou só voltar. Com certeza. Com certeza vou. Muito, muito prazer. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Pedei organizar para viajar. Impossível acabar com os pratos brasileiros completos. Nossa. Servidas muito bem. Assogue, minha gente. Eu tenho que comprar uma carne, saudade de carne vermelha. Pra caramba. Quero cozinhar algo. Ou algum churrasco. Churrasco também. Seria incrível. Bom. Esse suco, laranja com mango, ele é como, não sei. Eu não sei explicar para vocês. Quando você sempre tem acesso para alguma coisa boa. Você já considera essa coisa como alguma coisa, como algo óbvio. Como algo normal, nada especial. Mas se você vai perder isso, como aconteceu comigo, né? Eu saí do Brasil. Quando você perde algo que você estava pensando que é nada especial. Eu tenho isso no dia a dia. Agora chega saudade. Agora chega saudade, não. Como falar isso? E aqui vai chegar a saudade. Vai chegar, com certeza você vai começar a sentir isso. E depois, quando você tem de novo essa coisa gostosinha, você começa a valorizar de verdade. Vocês viram? A minha reação. Assim como muitas de vocês perceberam, eu não tomei nada aqui na Rússia. E eu voltei para o Brasil e fiz aqui, no Brasil mesmo, né? Isso é um assunto bem peculiar, não tão simples. Mas se vocês querem, eu posso fazer o vídeo explicando por que eu escopei dessa coisa na Rússia. e decidi tomar isso aqui no Brasil. Fala nos comentários. Eu estou curiosa sobre a sua opinião. E agora a gente vai matar meu outro saudade. Limão, meu querido amigo, finalmente você. Nós estamos juntos de novo. Alguém pode ser chocada? Que piada é essa, velho? Porque alguém está feliz em ver-lhe mal tanto, né? Mas depois da Rússia é normal. Isso. Isso que eu estava com tanta saudade. Eric e Jean. A gente está juntos de novo. Ah, eu já estou salto com o Netoni. Já é hora dessas coisas mais lindas. Vem aqui. Agora eu vou chocar vocês de verdade. Na Rússia não tem o Netoni. O quê? Não acredito. Não tem o Netoni. Eu nunca proivei na minha vida. Nunca nem sabia o que o Netoni existe antes do Brasil. E para mim foi uma abertura da vida, gente. A vida nunca será a mesma. Ah, tem mais. Amor. Nossa, eu não sei nem qual escolher. Aqui tem mais. Mas vocês lembram? Eu fiz para vocês antes o vídeo explicando que na Rússia não tem em geral o Natal. Lembra aquele vídeo? Assista e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então sim. A gente comemora Ano Novo. Bem grande, bem festivo, bem celebrante. Mas o Natal não tem. A gente pode falar que não tem tanto Natal na Rússia. Biscoitos brasileiros. Isso eu gosto muito. Vou pegar. Tem que achar garoto. Isso eu preciso para não me estressar. Isso é para não me infartar. Isso é para passar esse dia com sucesso. Eu não posso me segurar. Não consigo me segurar. E não quero me segurar. Ou melhor comprar no boteco. O que vocês acham? Vou comprar aqui e lá. Por que não? Nossa, eu esqueci Guaraná. Guaraná. Você ainda não patrocinou nenhum meu vídeo, né? Me ajuda aí, né? Mas eu ainda vou te gostar bastante. Só que eles não têm minha pipoca favorita com cobertura. Então tá. Vamos. Vamos para a caixa. Sim, sobre Natal é sim. Na verdade, eu até estava com saudade disso. Porque aqui no Brasil já tudo decorado. Tem essa atmosfera. As pessoas estão prontas para celebrar, festejar. E na Rússia nada assim. Nada assim. Não tem Natal na Rússia. Você está falando sério? Você sabe de todos esses problemas. Como a religião no comunismo. A religião era totalmente proibida. Todas são festas religiosas. São completamente proibidas. Então por muitos, muitos, muitos anos. Não existiram Natal. Ninguém celebrou. E ainda essa situação não se recuperou. Não? As pessoas celebram ano novo. Sim, ano novo, ano novo. Mas Natal na Rússia... Putz, cara. Nada a ver. Não tem nada a ver como Natal no Brasil. Não, nada a ver no mal. Foi? Muito obrigada. Uh, tá. Vamos para as coisas. Finalmente, alguém me perguntou o meu CPF. Eu até esqueci. Já esse sentimento. Eu estou em casa, né? Aliás, eu já sei em qual cidade no Brasil. Primeiro eu vou. Sim, em breve, nos alguns dias, já já eu vou ter. Pequeno viagem. Não cidade brasileira que eu amo tanto. Queria visitar tanto. E vou, vou, gente. Vocês vão saber tudo. Esses movimentos da rua. Esses pessoas. Eles me fazem sentir viva. Isso eu amo aqui. E já está ficando escuro, então eu vou voltar para casa para criar novos vídeos para vocês. Até a próxima. Beijo no coração. Deixe o likezinho e bora bater papo nos comentários. Até. Tchau, tchau. Ai, olha, pesado. Olha, pesado. Olha, pesado. Olha, pesado. Pesadão. Não, não.